Pô, como é desse coxinha que vocês estão hoje também, tem um novo vídeo aqui no canal, e bom, aqui é a descrição, a gente vai estar passando algumas dicas, e também alguns decks como você pode estar jogando no Degrau da Fama, né? Já estou aqui no Degrau da Fama 8, cara, foi tão muito perto pra eu chegar no nível 15, chegar no campeão real, e falta mais muito pouco ainda pra eu chegar no maior campeão. Mano, eu vi um cara aí, um vídeo aqui, que foi o... cara, eu não sei o nome dele, mas vai estar aí na tela, ele pediu aí, caso vocês também estejam presos nessa arena, ou até algum Degrau da Fama 8, pode me falar que eu vou estar jogando. Cara, pra falar a verdade, eu ainda só não completei isso aqui, porque eu tô com preguiça, eu acho que eu já posso completar bem facinho, mas caso vocês queiram também que eu complete algum desafio aqui, também em alguma arena, pode deixar aí. Com isso, a gente vai pra nós primeiras anzinhas. O primeiro deck, cara, é um particularmente um deck que eu não gosto muito, velho, porque eu acho bem irritante, mas eu tô passando dicas dos melhores decks, então, com certeza, se você for jogar com esse deck, você vai ganhar, principalmente se a turma tiver dado quiso. Aqui eu não vou puxar no... no Hala aqui da Fama do Coisa, porque o meu deck tá bem desupado, então eu vou puxar nenhum desafio, mas vai ser praticamente a mesma coisa. Lembrando, cara, esse deck aqui só funciona, não só esse, mas outros decks só funcionam, caso você tenha meio que equivalente à arena, aqui eu já posso usar as cartas nível 15. Caso você não tenha cartas nível 15 e nem adianta jogar, é melhor você meio que upar as cartas, velho, você upa o nível 15, aí sim você joga. Se você não tiver, é melhor upar mesmo, mas caso você já tenha, o primeiro deck vai ser esse daqui. Então, cara, bora jogar aqui na nossa primeira partida, eu vou passar dicas como jogar com esse deck, apesar de eu achar esse deck horrível. Bom, não sei quem tem esse cara. Bom, a gente já pode começar aqui com o Bombardeiro. Cara, aqui eu vou tá utilizando apenas o Void. Cara, se eu fosse que ele teria jogado isso ou não, teria jogado o Void, teria jogado o Void do outro lado. Aqui a gente começa meio que suave, porque a gente vai descobrindo deck nosso oponente. E também aqui a gente tem que ciclar muito coletor. Com isso, eu acho que vou dar apenas umas flechas, deve ser o suficiente pra matar. Ok, e a gente já tem um coletor em campo. Não tem um coletor em campo, a gente vai jogar o coletor agora. E vai ver como que ele vai tá se defendendo, sem falar que agora ele vai achar o veneno. Ok, a gente coloca isso aqui. Coloca isso aqui aqui. Excelente refeição que a gente acabou fazendo uma defesa bem tranquila. Ele ainda vai ter que defender isso tudo. Usou um cavaleirozinho aqui. Cara, a gente não precisa fazer nada contra esse cavaleiro. E a gente agora pegou uma vantagem imensa de LX, velho. Não queria falar nada, mas a gente pegou uma vantagem imensa de LX. Um Voidzinho bem aqui. Mano, ele gastou o veneno. Agora vamos ver como ele vai defender isso tudo. Ele simplesmente não vai. A habilidade pequeno príncipe. Mano, eu falei. Não vai defender tudo isso, porque não tem como, velho. Esse daqui é um dos decks mais irritantes. A gente simplesmente um ataque e conseguiu levar dois do cara. É que eu não vou tá utilizando mais nada. Já poderia repartir até para três coroas. Mano, acho que é isso que eu vou fazer, hein. Nem precisa. Mano, olha. Tá vendo que esse deck funciona, cara. Por isso que eu odeio. Esse daqui é um dos decks que eu mais odeio. Mano, vocês viram como esse deck aqui funcionou, velho. Simplesmente um ataque e o de três coroas no nosso oponente. Acho que muitos de vocês conhecem o deck. Esse deck aqui é horrível, velho. É um dos decks... Caralho, um dos decks que eu tô odiando jogar, velho. Conta, porque... Mano, tá horrível mesmo. Mas eu tô passando os melhores decks pra você estar jogando. Incluindo esse daqui, apesar de ser muito tóxico, ele é bom pra poder tá subindo aqui as coroas. Caralho, bora deixar esse deck aqui do lado porque eu não quero mais falar dele. O segundo vai ser esse daqui. Bom, eu ia ser se eu tivesse Gigantial Involuído. O deck pra falar a verdade é assim, que é Gigantial Involuído com Recrutos Involuídos. É um deck... A gente tem que fazer muita pressão com esse deck. Principalmente quando tiver os Recrutos Involuídos e o Gigantial Involuído. Eu não vou ter nem os Gigantes, nem os Recrutos. Eu tenho os Mosseguinhos Involuídos. Tem ou não? Tá bem lascado aqui, mas tudo bem. Esse deck aqui acaba sendo muito bom pra gente. Então acho que eu nem vou pressar tanto assim das evolução. A gente vai jogar com isso aqui mesmo. Se você tiver o Recrutos Involuído e o Gigantial Involuído vai ajudar pra caramba. Só tem um Cavaleiro, então vai Cavaleiro mesmo. Depois vamos pra uma segunda partida. Torrezinha de Duquesa. Cara, eu acho que aqui a gente já pode até ciclar o nosso primeiro Cavaleiro. A gente por enquanto não faz nada. Esse deck aqui é um deck bastante... Que é bastante mais um dobro. A gente tem que esperar, já vai ficar matando igual o outro. Só que aqui a gente tem que esperar o dobro mesmo. Mano, eu vou tá dando esse... Goblinzinho com o Dard aqui pra ver se tem flechas. Cara, se ele vem com alguma coisa... Eu já posso meter aqui a uns R$10 aqui. Cara, se ele ativar, a sua habilidade vai ser muito bom. Cara, esse cara perdeu a partir aqui, hein. Não queria dizer nada. Mano, não queria falar nada, velho. Não queria dizer nada. Só não queria falar nada mesmo. Mas esse cara perdeu a partir aqui, hein. A gente coloca o Gigantial aqui. E mano, tem mais o que o nosso oponente possa fazer não. Apenas o Espírito Elétrico. A gente vai tomar muito dano desses moceguinhos. Cara, eu acabei tomando muito dano desses moceguinhos por minha culpa mesmo. Se eu tivesse colocado qualquer coisa ali, eu teria defendido. Mas tudo bem. A gente tá numa vantagem imensa. O venenozinho aqui. Como ele tem flechas, eu acho que vou tá dando um Goblinzinhozinhozinhozinho. Porque eu e a gente vai dar dois X, eu acho. Dois X? É, eu acho que a gente deu só um. Mas também já é uma vantagem. Ele supera mais o dobro do GLC que vai realmente ajudar a gente. E o deck desse cara, com certeza aqui é um deck de Golem, velho. Eu acho que não tem nem muito o que explicar aqui. Ou é Golem de LX ou é Golem de Golem. Eu só que eu acho que é Golem de LX por causa que ele tem o coisa aí dele. É, 100% Golem de LX. A gente coloca isso aqui, hein. Dá isso. O venenozinho. É, mano. Eu acho que a gente perdeu esse touro. Mas tudo bem. Eu acho que a gente ainda consegue fazer bastante defesa aqui. Vou colocar isso aqui. Acho que a gente consegue levar tranquilamente. Para agachar aquilo dali, a gente já pode preparar até um ataque aqui, hein. Cadê os moceguinhos dele? E a gente tem esse veneno aqui. Caralho, esse veneno foi horrível. Ok, a gente dá... Não dá nada. Trontinho. A gente tem esse aqui aqui. E agora a gente tem o Gigante Real. Isso vai ver. Cara, ele vai ficar muito bom para a gente. Eu vou tacar lá o Gigante Real de cara para obrigar ele a gastar elixir do outro lado. Não consegui combar muito com... Esse daqui. A gente só utiliza aqui para ele usar flechas. Excelente. Gastou flechinhas. Coloca isso aqui e coloca os ecruxizinhos reais. Venenozinho aqui. Aqui para a gente não tomar tanto dano. Para a gente tomar muito dano. A gente coloca isso aqui. Coloca isso. Esqueletinhos. Mano, leva, leva, leva o Gigante Real. Mano, que partida foi essa, velho? Confesso que teria sido uma partida um pouco mais fácil. Acabei errando em algum jeito disso. Mas no final deu tudo certo o conteúdo. Além de elixir. Tem Gigante Real evoluído. Mesmo sem... Arqueiros. Arqueiros não. Recrucéis involuídos. Mano, a gente tem uma partida. Confesso que foi um pouco complicada. Só porque a gente não tinha as duas involuções. Cara, se a gente tivesse uma evolução. A gente teria ganhado com toda certeza. Também caso você não tenha. Você também pode esperar. Porque aqui está dando praticamente o Gigante Real de graça. A evolução dele. Então, cara. Vai ser muito bom jogar com esse daqui. Caso que ele faça bastante pressão dos dois lados. Principalmente com recrucéis involuídos. Acaba sendo muito bom. A do Betis. Que se você usar o Goblinzinho. O cara provavelmente vai atacar flechas. Se eu quero atacar flechas. Se você usa o Moceiguinho. A gente tem o Espirito. Então, mano. Ficou muito bom. Com isso a gente vai... Bom, mano. A gente está aqui com o nosso último deckzinho aqui. Nosso último deckzinho aqui. É um deck bem... Um deck bem Betis. Que é um Mega Cavaleiro com o Hedor Perot. É muito envolvida. Aqui eu vou estar usando o Void. Eu não vou estar usando o Zap. Como eu falei. Eu não tenho o Moceiguinho involuídos. Então, vai só com o Pirotec. Então, vai só com o Pirotec involuída mesmo. A gente tem o Minipack. O Coisa. Cara, o Agank. Cara, que é um daqui de muita pressão, velho. Mas em dobro de Alixim. Mas por enquanto você vai fazendo minipressões. E apesar de o cara ter Duquesa. Com o Mega Tank. Eu muito, velho. Eu acho que você pode também até tocar. Caso você queira. O Void pelo Terremoto. Que eu acho que vai adiantar muito mais. Terremoto. Bolinha de Flow. Só que é que eu vou estar usando o Void. Cara, bora aqui na nossa primeira partida aqui. Com esse daqui. Então, cara. Ele é um dos mais usados. E um dos mais visitantes também. Então, bora aqui na nossa primeira partida. A gente tirou o... Ela é o... Cara, eu não vou nem falar o nome dele. A gente coloca esse Moceiguinho aqui. Vamos ver o que ele vai estar utilizando. Ok. Cara, talvez eu consiga fazer uma ativação de torre. Se é a água toda. Excelente ativação. Eu não sei qual daqui aí. Então, com ativação. Pode ajudar muito. Será que a P.E.K.A. chega lá? Chega nem a pau. Deixa isso aqui. Cabido tem terremoto. Ok. Isso é bom pra gente. Porque a gente tem... Porque a gente não tem nenhuma construção. E o terremoto tá ficando sem valor com isso. E segura flechinhas. Realmente o problema vai ser esse daí. Que ele tem terza. A gente vai ter que pegar algum preguiço de terza com o vácuo. A gente por enquanto não faz nada. Aqui é praticamente a primeira partida. A gente não chegou a nenhum dobro. A gente pode ciclar umas flechas. Megazinho cavaleiro aqui. Ok. Excelente mega. A gente segura aqui um vácuo. Só pra ver o que ele vai estar utilizando. O valquírio aqui. Vácuozinho aqui. Pula, pula, Megão. Uhum. Pula, Megão. Ignora isso. Dá uma piroteca aqui em cabinho aqui. Nossa próxima já é evoluída. Bom, isso. Bora ver o que ele vai estar fazendo aqui. A gente pode estar colocando isso aqui. Não sei se foi preguiço. Mas foi bom pra ele. Metei um hit. Foi praticamente engolar o dano da torre. Não vou estar gastando. Porque ele tem terra. Então isso vai nos complicar muito. Só que mano. Chegou o dobro dele de fim. O que a gente estava precisando. A gente já pode começar com Megão aqui atrás. E a gente já tem uma pirotecazinha envolvida na conta. As flechinhas aqui. Que a gente já pode estar dando nessa pirotecazinha. Cara, terra é remoto horrível. A gente cicla isso daqui aqui. E mano, levou o jogo, hein. Mano. Ah não, mano. Vai falar que ele tá ali. Ah, mano. O que aconteceu aqui, mano? Mano, se eu vou estar dando os moceguinhos aqui. Mano, nem sei o que aconteceu ali. Simplesmente cavou do nada. Mano, para de cavar. Mano, não sei o que aconteceu aqui. As flechinhas aqui. Vai lá, Minipec. Um hit. Dois hits. Valeu, Minipec. Cara, eu não entendi nada o que aconteceu dessa partida. A gente coloca isso aqui. Coloca isso aqui aqui. Após estar dando void. Excelente void que a gente acabou dando. Talvez ele dê algum valorzinho com o coiso. Não, a gente coloca isso aqui. Mano, o flash é subindo aqui porque a gente só precisa ciclar agora. Minipec. Antes da Minipec já deve adiantar tudo. A gente coloca isso aqui. Voidzinho. A gente dá isso. A gente coloca aqui sem sofrer nenhum hit. Sem sofrer nenhum hit é... Né? E aí é complicado também. A gente coloca com os moceguinhos aqui. Void. Cara, essa lente void a gente tem uma partida aqui, velho. Não tem mais nada que eu posso estar fazendo. Flechas. Mano, essa lente partida é uma partida bem tranquila, na verdade. Só cavou algumas vezes, cara. O Dunnoz cavou e começou a bugar tudo. Mas no final deu certo. Então isso que conta. Jogou. Pô, mano. A gente acabou jogando as três partidas com os três deckzinhos. Eu recomendo os super esses decks. Lembrando, caso você esteja no mesmo nível de torre. Porque se você... Não adianta você vir com esses decks aqui nível 13 e com o cara já nível 15. Então, se você tiver, sim. E cara, uma dicazinha que boa também pra vocês. Caso vocês não estejam do Queso, pode jogar de princesa. Caminhoneiro eu não recomendo muito, apesar de ele ser bem mais forte que o Queso. Porque eu acho que depende muito da pessoa. Caso que caminhoneiro você tem que saber a hora certa de gachar ou não gachar o Queso. Tipo, diz que os dois muros chegam muito perto de bater no caminhoneiro. Mas você não precisa gachar o Queso pra defender. Seja princesa, você precisa. Então, acho que vai depender muito da interação desses dois. Caso você não esteja do Queso. Que praticamente é impossível ganhar ela sem pagar. Então, não sei se você já tem nível 15. Caso não esteja, eu recomendo usar a princesa. E é isso aí, cara. Se você quiser gostar, deixa o like e se inscreve. Esses aqui são os três deckzinhos aqui que eu recomendo. Principalmente essa berração que eu odio. Mas se você quiser subir logo aqui e chegar a maior campeão, eu recomendo usar isso daqui. Mas bom, estou fazendo.